Nós abaixamos o preço... Tá gravando? Tá gravando! Baixou, abaixou mesmo. Sou testemunha que a Mayumi abaixou o preço mesmo na minha frente. Inclusive até, né, tira 80 centavos pra não ter problema de troco. Olha que ótimo! Loucura, né? Não, olha o que tem de coisa legal e barata. Blusão em soft, bem gostoso, várias cores, 16 reais. Olha que lindo! Calça de lã, 16 reais. 16 reais. Tá super bonita, super legal. Tem coisas muito transadas. Malha de lã porque a frente fria voltou. Falei pra você que ia voltar, não falei? 12 reais. 12 reais, olha quanta estampa. 12 reais. 12 reais também. Conjunto de moletom flanelado, 13 reais. 13? Abaixou! Nossa, abaixou mesmo. Conjunto infantil flanelado, várias cores, várias estampas, 7 reais. 7 reais, conjunto flanelado. Cacharel? De lã acrílica, 7 reais. Que barato! E essas camisetas? Polo, cheio dos pais, tá? 7 reais. Gente, que barato! Estampada, várias cores. Que barato! Essa aqui? Caneladinha, 5 reais. 5 reais. Vê se isso é preço. Flamel, manga longa, 5 reais. Gente do céu! Camiseta, manga longa estampada, 5 reais. Isso aí em flanela? 5 reais. 5 reais? 5 reais. Essa mulher não regula. Agora aqui, peças avulsas, blusa de moletinho, calça de moletinho, tá? Camiseta infantil, tá? E fusote lá, adulto, 1,50. 1,50. Isso é preço de qualquer coisa menos de roupa. Bola! Gente, absurdo! Rocoel, Lisboa. 393, no Tatuapé. Telefone é 2,17, 9,3, 7,4. Até sexta-feira esse preço. Até sexta-feira. Corra, porque aqui você sai com mala cheia. Coisa legal e o preço não existe. Mayumi, olha como é a sua alta. Viu, gente? Tchau, tchau, tchau.